Mano... Gente... Ah, Eges... Não dá pra você falar pra sua namorada ter modos não, mano? Por que que toda namorada promete... promete como... Por que a Paula nunca me prometeu isso? Não deve ser porque você tem uma TORRA de rola não... Filha da puta... O cara tem uma Coca-Cola de rola, velho... Eu não... Eu me amo? Vai ser cobrado... Eu não prometo... Ah... Esse aqui nunca vai comer o cu na vida, pô... Tá maluco... Obrigado...